Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, sabe onde Dom Bertrand está? Ele está em Brasília, visitando o bispo Dom Adair José Guimarães. Ele que é bispo de Formosa, aí está Dom Bertrand com o bispo na foto. Aliás, temos ali um brasão com duas espadas cruzando, porque o bispo é monarquista. Um grande abraço ao bispo Adair e muito feliz de estar divulgando essa informação que veio do nosso querido Malcolm Forrest. Ele que é um dos grandes monarquistas do movimento monárquico brasileiro. Um grande abraço ao Malcolm e obrigado pela foto. Você aí que gostou, compartilhe e mostre Dom Bertrand visitando o bispo. Aliás, eles estão reunidos para tratar do bicentenário da independência do Brasil. Grande abraço, até mais!